Música Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Hoje o nosso assunto é o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que desde o dia 1º de outubro passou a funcionar aqui no município de Erechim. E hoje o nosso programa vai falar para que serve esse importante serviço, em que casos esse serviço efetivamente vai poder atender a comunidade aérea chinense que já está sendo atendida por esse novo serviço. Para falar sobre esse assunto nós temos aqui no Direto ao Ponto de hoje como convidados o secretário municipal de saúde, doutor Plínio Costa Júnior, e também a enfermeira responsável técnica pelo SAMU, Eklizan Ana Palhão. Eu começo pelo secretário Plínio Costa Júnior para falar sobre esse serviço, doutor, que na verdade é um complemento do serviço realizado pelo Corpo de Bombeiros. Boa noite. Serviço esse que anteriormente estava sendo realizado através do Corpo de Bombeiros, com a sua viatura, estava sendo realizado também pelas nossas ambulâncias. O diferencial de um serviço para o outro são dois. As nossas ambulâncias, quando faziam e fazem o atendimento à população, fazem apenas com o motorista. Não tem o pessoal, apesar que o motorista tem treinamento em atendimento de urgência e emergência, mas não era acompanhado por uma técnica de enfermagem. E o serviço dos bombeiros, sim, eles têm um enfermeiro que acompanha, tem o pessoal treinado, o próprio motorista dos bombeiros e o acompanhante, são treinados em serviço de urgência e emergência. Com o curso de socorrista. Com o curso de socorristas também eles têm, dos bombeiros. Os bombeiros, que vieram fazer um trabalho excelente, uma parceria fundamental e dignificante para a Secretaria de Saúde, porque nós com toda dificuldade, é uma cidade de 100 mil habitantes, imagina que nós temos um atendimento diário e constante. Para quem vive aqui no município de Erechim, deve ter percebido a intensidade dos trabalhos desses profissionais aí, ao longo dos últimos anos especialmente. Não só percebidos, como agradecidos, porque nas enquetes feitas na cidade, sempre o corpo de bombeiros, além da sua função primordial, que é apagar incêndio, eles têm feito um trabalho dignificante e agradecido pela população, porque nas enquetes eles são dados como um dos melhores serviços à nossa comunidade. Bem, então o que houve com o início do SAMU? O SAMU é mais um serviço de atendimento de urgência, um pouco mais diferenciado, por quê? Ele é acompanhado, vai o motorista, que tem treinamento em urgência e emergência, e é acompanhado por uma técnica de enfermagem, que tem esse treinamento. Eles fizeram treinamento em Porto Alegre, nas unidades já existentes no SAMU, teve um primeiro treinamento técnico e depois teve um treinamento teórico, teórico prático. Técnico, teórico, depois um treinamento prático. Eles ficaram 48 horas, juntam o serviço de SAMU, saindo junto com o serviço de SAMU e vendo... Fazendo atendimento. Fazendo atendimento, vendo as peculiaridades do atendimento, essa é uma exigência do serviço. Só que o SAMU é diferente porque, por exemplo, a população precisa de um atendimento, ela levantava o 193, que é o dos bombeiros, e chamava. Ou então ligava para os telefones da Secretaria de Saúde, que tem sempre um plantonista, saia e fazia o atendimento. Ia lá, buscava o paciente, pegava o paciente e levava para o hospital. Ou levar para a UBS, mas geralmente levava para o hospital. O que é o SAMU? O 192. A regulagem do atendimento é feita exclusivamente por Porto Alegre, que é onde tem a sede, vamos dizer assim, de regulagem. Então a pessoa tem um familiar que está doente em casa, que precisa do atendimento, ela tem que ligar para o 192, ele vai cair lá em Porto Alegre. No serviço de atendimento, onde tem um médico de plantão, ou mais médicos de plantão, mas um vai atender, os familiares vão explicar o que aconteceu, e o SAMU, lá de Porto Alegre, que vai determinar a saída dessa viatura para fazer o atendimento. É ela que vai determinar. Quer dizer, não é o município aqui de Erechim que determina se sai ou não. Nós não temos essa autonomia, o Estado não, quando entregou a ambulância para o município, para se constituir esse serviço, nós ficamos atrelados ao Estado, ele não nos deu a autonomia de fazer a regulação municipal. Até porque eu creio que, com certeza, e eu acho que isso é importante explicar, secretário e Ecclissan, eu tenho certeza que no município de Erechim, qualquer pessoa que daqui a um pouco necessitasse de um atendimento, o município em nenhum momento iria se furtar de não atender. Mas especificamente no caso do SAMU, então, secretário, quem determina a saída ou não da viatura é Porto Alegre? É Porto Alegre. Basicamente funciona desta maneira. Então, o que pode acontecer? Um caso prático. Uma pessoa ligou, o serviço da SAMU saiu a fazer o atendimento, chegou na casa, ele chegou na casa, a técnica avalia o estado do paciente, faz a avaliação da técnica de enfermagem, ela comunica a Porto Alegre, que está na casa e encontrou o paciente de tal forma, e Porto Alegre vai dizer para o funcionário, você consegue fazer o atendimento na casa e resolver o problema? Faça. Você não consegue fazer o atendimento pelo caso, você tem que levar este paciente, então, devido ao caso que ela está diagnosticando, levar ou para o BS ou para o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha. Quer dizer, faz um filtro. É importante dizer, nesse momento, que durante o atendimento, sempre as pessoas, os funcionários que estão lá dentro da casa do paciente têm o contato com o Porto Alegre, com a regulação. Então, o médico está ali acompanhando e sabendo qual é os batimentos cardíacos, qual é a pressão arterial, porque esse contato telefônico vai existir, e é uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas, né? A pessoa está atendendo e está no telefone, está atendendo e está conversando com outra pessoa. Eles eram acostumados, na verdade, a chegar lá alguém, pegar a pessoa, a ser recolhido o paciente. Recolhe a pessoa independente. E leva, e leva para o pronto-socorro. Porque como é um serviço de urgência, eu acho que a questão principal que a gente tem que ressaltar para a população é essa. Nós estamos prestando, agregando um serviço, como o doutor Plínio disse, de urgência, atendimento a casos urgentes, né? Então, as pessoas também têm que ter isto muito claro, porque não é por uma dor de cabeça, uma dor de barriga. E a regulação cumpre esse papel de dizer o que é urgência ou não, porque a população também não tem essa obrigação. Nós, técnicos, o doutor Plínio, que é médico, sabe o que é urgência, o que é emergência, o que não é. Mas a população não tem isso, e eles não têm a obrigação de ter esse conhecimento. Então, quando a pessoa liga para lá, que a telefonia atende, eles fazem quatro perguntas básicas, normalmente. E as pessoas têm que tomar cuidado para, nesse momento, não estar desligando o telefone, porque elas ainda irão passar pelo atendimento médico. Então, a pessoa vai pedir a localização, né? Onde essa pessoa está. O que aconteceu, primeiramente, com a vítima, até porque eles têm um processo de divisão lá. Eles têm quem está atendendo choque, quem está atendendo parada, quem está atendendo situações de parto, e vão passar para o médico, que melhor orientará em relação àquela situação. Isso, daquela situação. Então, assim, quando o administrativo fizer essas questões, eles vão estar passando para o médico. Então, às vezes acontece, eu liguei para o 192, e eu dei as informações, e não vieram até a minha casa. Então, fiquem ao telefone, né? O médico vai atender, vai falar contigo, vai saber o que está acontecendo e vai encaminhar. Quanto tempo, em média, a pessoa fica no telefone quando ela liga para o SAMU, assim, para ter um atendimento que vocês consideram ideal? Uns dois ou três minutinhos. É mais ou menos isso. Até pegar os dados. Certo. Isso. E a ligação de Porto Alegre para a Erechim é muito rápida. Certo. Então, claro que nós temos a dificuldade, né, doutor Plínio, que já ouvimos isso, de conseguir a ligação. Às vezes, né, liga para o 192 e está ocupado. Insistam em ligar. Como o doutor Plínio falou, nós não temos a nossa ambulância aqui, continuamos prestando serviço. Mas, assim, depois que o 192 atendeu, é muito rápido. Nós levamos em torno de sete a dez minutos, no máximo, para chegar na casa das pessoas, né? Depois que o 192, que é a regulação, entrou em contato conosco. Perfeito. Então, nós não temos trânsito, né? Diferente do Porto Alegre, São Paulo. Isso. O SAMU foi pensado para grandes centros e, talvez, por isso que a gente também tem alguns entraves, algumas dificuldades. Nós trabalhamos, nós moramos num centro pequeno, né, numa cidade pequena, que, teoricamente, você não fica quinze minutos numa sinaleira. As pessoas costumam respeitar no trânsito, vem a ambulância do SAMU, a gente vê que as pessoas dão espaço, dão lugar. Não temos congestionamento. Então, isso também facilita. Esses dias, pegamos uma parada que, em sete minutos, a pessoa já tinha sido ressuscitada. Eu estava percebendo aqui, vocês nos explicando sobre essa questão do SAMU, de fazer já o encaminhamento, se possível, no local. Doutor Plínio, o senhor tem uma experiência lá, muitos anos, com a saúde pública. Esse serviço, ele, num período de médio prazo, eu acredito, permitirá que as unidades básicas de saúde e os hospitais de Erechim comecem a ficar menos afogados, em termos, a partir do momento que o SAMU começa a fazer esses diagnósticos e os encaminhamentos no local, ou isso não será possível? Não, eu acho que não vai mudar, porque a tendência, até que o serviço mais dinamizado e mais, assim, ciente pela parte da população, ele vai ser cada vez mais usado, porque até a promessa de Secretaria de Estado é no momento em que se tornar, vamos dizer assim, quem já, com dificuldade para atender toda a demanda, ele já promete colocar outra viatura e verbas para isso, entende? É, mas o que eu digo, eu me refiro ao serviço no hospital. Não, vai continuar igual, vai continuar igual. A diferença, talvez, é que já venha, já venha o paciente, já venha, vamos dizer assim, selecionado, entende? Porque se a regulagem orientar que esse paciente deve ser levado ao UBS, ele vai levar ao UBS em vez de levar direto ao hospital. E puncionado, né, com acesso venoso. E muita gente já chega com acesso venoso na UBS, ou chega com acesso venoso no hospital, no pronto-socorro. E é claro que quando chegar essa viatura do SAMU no pronto-socorro, ela vai ter o atendimento mais prioritário, entende? Porque existe essa relação, porque inclusive nesta operação, depois nós vamos falar em finanças, nesta operação, também o hospital vai receber verbas pelo fato de ter o SAMU. Ou seja, para poder dar o atendimento a esses pacientes, que já vinha dando antes, mas vai ter um plus para o hospital financeiro para dar esse atendimento. Agora, secretário, o senhor comentou que, então, nós temos hoje o serviço do município de ambulâncias, temos o corpo de bombeiros e temos o SAMU. O SAMU eu vou pedir para a Ecclson falar depois, mas eu gostaria que o senhor explicasse quando que o município tem a autonomia para atuar e quando que o corpo de bombeiros efetivamente entra em cena. O corpo de bombeiros está com, já nos informou, informou o senhor prefeito, Paulo Polis, da dificuldade de fazer esse atendimento pelo estado precário da sua viatura. É uma viatura já mais antiga e eles têm gasto muito com oficina. Manutenção, né? É manutenção, oficina e tal. E eles já declararam, assim, a possibilidade que a prefeitura cedesse uma ambulância para o corpo de bombeiros. Em conversa com o major, que é o responsável pelo corpo de bombeiros, o senhor prefeito já destinou a cedência de uma ambulância das nossas, daquelas ambulâncias que nós temos, para o corpo de bombeiros. Só que isso, para que eles pudessem continuar fazendo o seu trabalho, atendimento, porque a base do corpo de bombeiros nesse atendimento é atendimento de situações, vamos dizer assim, de trânsito, principalmente acidentes, trânsito, não só trânsito, mas trânsito também, problemas de atendimento, de afogamento, essa é a função, teoricamente, dos bombeiros. Mas eles antes vêm nos prestando atendimento também da urgência e emergência, não só trânsito, mas o paciente que caiu na rua ou em casa, uma remoção, quando as nossas viaturas estão ocupadas, eles têm prestado esse atendimento. E deverão continuar fazendo esse atendimento. Perfeito. Só que eles precisam de uma ambulância nova. Então, o senhor prefeito destinou uma ambulância, só que ela hoje ainda não foi cedida para eles, porque estamos passando por trâmites jurídicos normais. Primeiro, na segunda-feira passada, não nesta agora que passou na anterior, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, foi esclarecido a situação e foi autorizado pelo Conselho a cedência de uma viatura da Secretaria de Saúde. Vai ser uma cedência de comodato, de sessão de uso, que é o mais e o mais prefeito. Então, agora está sendo feito um projeto de lei pelo Executivo para apresentar à Câmara de Vereadores para eles autorizarem esse projeto. No momento em que acontecer isso, nós vamos ceder uma viatura, eles vão pegar a viatura, vão pintar a viatura de vermelho, que é a cor do Conselho de Bombeiros, e vão passar a fazer o atendimento. Vão continuar fazendo o atendimento como tinha sido feito antes. E o município? Bom, o município detém as viaturas, então nós vamos ficar com três ambulâncias que já faziam o atendimento. E que tipo de atendimento? É aquele primeiro que eu falei, é só o motorista. Então, por exemplo assim, telefona para o 192, vamos que o 192 diga que não é caso para o 192, não é caso para o SAMU. Então, a pessoa pega, ela tem duas alternativas, ou ela liga para a Secretaria de Saúde, os telefones da Secretaria de Saúde, ou liga para o Corpo de Bombeiros. Pode ligar para a Secretaria de Saúde, no momento que está, o nosso motorista sai com a viatura, vai naquele endereço, pega o paciente e leva para o hospital, ou leva para a UBS. Nesse caso, ele não precisa de um primeiro socorro, ele precisa somente de um transporte. Ele precisa de um transporte, um atendimento, muitas vezes, porque a diferenciação que você tem da urgência e da emergência, é que a emergência, normalmente, você precisa de segundos ou minutos, que são básicos, às vezes, para a vida, para a manutenção da vida do paciente. Que são aquele primeiro contato do profissional. A urgência, descreve nos livros, que a urgência, o nome já está dizendo, tem urgência, mas não tem uma necessidade de que seja de minutos. Ela pode até levar horas para ser feita. Tu recolhe o paciente, mas, às vezes, tu leva para o pronto-socorro, e este é o problema maior, porque a interpretação da população, muitas vezes, para a urgência, é uma interpretação diferente da interpretação médica. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Uma febre em uma criança, para a mãe, é urgência. E, muitas vezes, no serviço médico, o de enfermagem, o médico, não é uma urgência. Ela precisa do atendimento, mas não precisa ser naquele minuto, naquele segundo, ou naquela, pode ser até uma hora depois. Entende? Então, tem esse tipo de interpretação. E, às vezes, uma urgência, ela precisa do atendimento na primeira hora. Depende do caso. Você faz um corte. Se te acidenta, faz um corte. Aquilo é uma urgência. Está sangrando. Está sangrando. Mas, dependendo do local. Se você fez um corte na área femoral, aquilo é uma emergência. Porque em um minuto, dois, às vezes, tu pode ter óbito. Agora, tu faz um corte. Tu faz um corte na mão, um corte no braço. Ele tem um certo tempo para ser feito a sutura. Ele não é menos importante. Mas a gravidade do caso... Uma sutura comum, ela tem um prazo de seis horas para ser feito. Depois de seis horas, já as coisas podem ficar complicadas. Mas até seis horas você tem para fazer uma sutura. Não é a minha área. Eu sou pediatra, mas a gente sabe isso. Então, isso aí é uma urgência que ela pode ser atendida, mas dá para esperar um pouco. E, geralmente, a população acha que não dá porque fica assustada. Então, esse conceito é um conceito básico dentro do processo. Então, nós vamos ter mais um serviço agregado. Só que, por exemplo, o que já aconteceu na cidade, um caso de uma pessoa alcoolizada, as pessoas encontraram na rua, ligaram para o 192, ele não veio atender. Não veio atender porque não era caso para o SAMU. Então, nesse caso, o que a população tem que fazer? Ligar para a nossa Secretaria de Saúde, a nossa viatura sai, pega essa pessoa alcoolizada e leva para o hospital. Perfeito. Certo? Ou para a sua casa. Já aconteceu com um outro paciente que tinha um problema, a pessoa era diabética, estava com um problema em casa, ou estava tonta, alguma coisa assim, o bem do caso, e ligaram para o SAMU. O SAMU disse, não, esse não é caso para nós. Então, nós não vamos atender. E as pessoas ficaram assim, pá, mas o SAMU... Porque o entendimento é que o SAMU vai atender tudo, não é isso? O SAMU, ele não vai resolver eliminar os outros serviços que já existem, que é da Secretaria de Saúde. De forma nenhuma. Ele vem para agregar. Então, depois do intervalo, a enfermeira responsável técnica do SAMU, o Eccleson vai explicar quando que, de fato, o SAMU pode interferir, em que casos que o SAMU vai atuar e já está atuando aqui no município de Erechim. Depois do intervalo, nós temos mais Direto ao Ponto aqui na TV Câmara. O CONDICAI, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Erechim, abre inscrições para a eleição de conselheiros tutelares para o Banco de Suplentes. As inscrições são na Secretaria de Cidadania do dia 25 de outubro até o dia 31 de novembro, das 8h30 às 11h30 da manhã e das 13h30 até as 18h. Os requisitos, é necessário ser maior de 21 anos, possuir curso superior, ser eleitor, ter disponibilidade de horário de trabalho e dedicação exclusiva. A seleção ocorrerá no dia 31 de novembro, às 16h, na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Saúde? É bom saber. Como se trata a ranceníase? O tratamento é feito nos centros de saúde e sem internação. Os cuidados não devem ser interrompidos. Eu tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, seus trabalhos e, o melhor, de forma gratuita. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Hoje estamos falando sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nosso SAMU, que desde o dia 1º de outubro, está funcionando em Erechim. Esse programa tem um cunho informativo, esclarecedor. Afinal, quando que o SAMU vai efetivamente atender? Em que casos que ele vai atender? Nesse segundo bloco, a enfermeira responsável técnica do SAMU, a Eccles, Ana Palhão, vai nos explicar quando, então, chamar o SAMU. Quando ligar para o 192, né? Exatamente. Que é o chamamento. Então, assim, a gente orienta as pessoas que, em situações de paradas cardiorrespiratórias, em situações de queimaduras graves, um choque elétrico, um acidente, a pessoa caiu, desmaiou, provavelmente perdeu a consciência, um acidente vascular cerebral, crises hipertensivas, tentativas de suicídio, casos de maus tratos, agressão física, são situações que as pessoas devem ligar para o 192 sem ficar na dúvida. Será que é urgência? Será que não é? O que está acontecendo, o que eu vejo que está acontecendo, e até o secretário relatava isso no primeiro bloco, é que a população, talvez, teve um entendimento um pouquinho equivocado, que o SAMU ia substituir todos os outros atendimentos existentes. Correto. E não é isso, como a gente está podendo esclarecer aqui. E aí ligam lá no 192, e o SAMU diz, bom, isso não é, estou com uma tontura porque estou com diabetes, vem aqui me buscar. Não, não é assim. Existe todo um procedimento, e são esses casos... E isso gera insatisfação. Com certeza. Eu liguei, procurei o serviço, e o serviço não me atendeu. Ou, como você relatava também, no primeiro bloco acontece, senão existe um procedimento, um filtro que é feito para aquela pessoa que está na linha. Então, as pessoas desligam e a ambulância acaba não indo. Mas, especificamente, então, são esses casos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que o SAMU já realizou nesse mês de outubro. Quais foram os casos? Eu vejo que você tem alguns números para nos passar. Ontem, sabedores desse esclarecimento, a pedido do nosso secretário, a gente também fez um levantamento do que a gente já fez no município de Erechinho, até a data de ontem. Nós tivemos 113 atendimentos. 113 atendimentos. Pegamos quatro paradas respiratórias em 25 dias. Tivemos duas situações de AVC, de acidente vascular cerebral. Tivemos uma intoxicação por inseticida. Tivemos 62 casos clínicos. O SAMU também foi chamado, foi até o local, mas chegou lá, não eram situações que necessitavam do serviço de urgência. Que seria o deslocamento? Isso. Desses 113, 62 poderiam ter sido resolvidos. Ou na unidade básica de saúde, ou chamando a Secretaria Municipal de Saúde. não teria necessidade do serviço de atendimento móvel de urgência ter ido até o local. Tivemos quatro crises convulsivas, que também foram necessárias a ir ao hospital. Então, tu vê que, mais ou menos, a metade dos atendimentos foram necessários, e a outra metade poderia ter sido resolvida de outra forma. Secretário, eu pergunto ao senhor, como é um serviço novo, e está havendo um problema de, de certo modo, de interpretação da população, o governo municipal pensa em fazer algum tipo de campanha para que oriente, esclareça a população? Até, inclusive, nas últimas sessões, aqui, alguns vereadores ocuparam a tribuna justamente nesse sentido, falando da necessidade de fazer uma campanha. O governo municipal pensa em alguma ação nesse sentido? Nós temos constantemente, desde que a gente programou, até antes de começar o serviço, éramos inquiridos por que não começava o serviço, e a gente falava das dificuldades em colocar o serviço à disposição, dificuldades financeiras, ou seja, o regramento tinha que vir de uma maneira efetiva do governo estadual e federal, já que a verba vem parcialmente dos dois setores da administração, e com uma complementação do município, a dificuldade de ter uma objetividade em cima destes recursos, foi isso também que fez demorar para nós o início das atividades do SAMU em Erichim. Mas, de qualquer maneira, já vinham nos falando antes de como seria esse serviço, e temos já em várias emissoras dado esses relatórios de como funciona. O problema é a acessibilidade das pessoas de pegar no horário que nós estamos falando, de estar escutando aquela rádio, ou pegando aquele jornal, ou vendo, no caso, quem será que irá ver esta nossa entrevista, quanto da população irá ver esta nossa entrevista esclarecedora. É a maneira que nós temos e agradecemos, porque é a maneira que nós temos de informar a população, através da imprensa, televisada, escrita, falada, é a melhor maneira. Nós temos uma ideia assim, um pouco desilusória em relação a panfletos. se a gente faz um panfleto, porque grande parte da população acaba não lendo. Tu entrega o panfleto, nós já fizemos outros projetos onde nós colocamos as agentes comunitárias entregados de casa em casa os panfletos e muitas vezes a gente vê assim, acaba fazendo, vê que aquela pessoa recebeu um panfleto e não, e não, e não, não usou. Não assimilou a mensagem. Ou não usou, ou não leu, ou não usou, entende o panfleto, e eu até brinco às vezes na Secretaria de Saúde, eu digo, gente, muitos desses panfletos a gente, a prefeitura acaba gastando na impressão disso e acaba virando, acaba virando alguma coisa assim, o pessoal ou descarta, muitas vezes sem ler, como descarta outros papéis, ou então acaba virando material para acender o fogo e tal em casa. então a gente acha que o papel de vocês na forma de imprensa televisada e na imprensa por rádio é muito mais acessível à população. Então a gente tem trabalhado em cima disso e vamos continuar trabalhando. Onde nos convido para essas divulgações iremos fazer. E estamos sempre dispostos a esclarecimentos, é só ligar na Secretaria de Saúde e sempre alguém vai orientar, eu atendo vários telefonemas durante o dia pedindo informação. também nós temos uma coisa assim, toda a equipe da saúde está orientada para orientar as pessoas, por exemplo, nós temos 76 agentes comunitários de saúde que visitam as casas então elas estão também repassando essa ideia para as pessoas que a gente pede que pelo menos elas façam esse trabalho de divulgação porque é um serviço novo e tem que ser divulgado, mas de qualquer maneira as nossas viaturas, nossas ambulâncias continuam abertas para esse serviço. Volto a frisar. Não é, o SAMU não substituirá nenhum outro serviço. Eu dou um exemplo, a pessoa telefona lá do quilômetro 7, lá do interior do quilômetro 7 que pertence a Erixim, telefona por 192 tem o caso. A SAMU vai até lá, é um pouco longe, vai demorar no atendimento. Nesse meio tempo mais uma outra pessoa aqui do centro telefona por 192 e o 192 comunica que vai ir à viatura mas vai demorar um pouco. Por quê? Porque até ir de lá buscar, atender, levar para o hospital e voltar, então é uma viatura só. Então nós temos que ter essa consciência também. Então o que a pessoa faz? se caso o 192 vai demorar um pouco porque ela está em outro atendimento, liga imediatamente para o 193 ou liga para a Secretaria de Saúde. Que o telefone é? Da Secretaria de Saúde é 3-520-7200. 3-520-7200. Esse número que você está vendo na tela aí agora é o telefone da Secretaria de Saúde ou 192 SAMU ou 193 Corpo de Bombeiros. Nós tivemos 40 situações de atendimentos a trauma. Acidentes de moto, carro, em vias públicas. É competência de vocês isso? É competência do SAMU. Então se neste momento o SAMU tivesse uma chamada para um caso clínico, o pessoal de Porto Alegre saberia que essa ambulância não está na base. Então esse atendimento de trauma que é importante que o SAMU faça, nós só temos uma viatura. Se ele estiver atendendo um caso clínico nessa situação, o acidente na via pública não estará sendo socorrido pelo SAMU, que é a necessidade. E sim pelos bombeiros. E sim pelos bombeiros ou pela Secretaria de Saúde. Eu acho que isso justifica o porquê que o SAMU não pode abraçar tudo. É necessário esses outros serviços, porque cada um dentro das suas competências, justamente para distribuir toda essa responsabilidade e toda essa necessidade. Agora, secretário, vamos falar um pouquinho sobre a equipe técnica. Bem, nós temos cinco técnicos de enfermagem em regime de plantão e cinco motoristas. Eles têm um grupo de dois a dois que fazem todo esse serviço durante 24 horas. Então, dentro dos horários previstos, são equipes treinadas e até para o entendimento nós acabamos treinando mais do que esses dez, não só cinco motoristas, tem mais motoristas treinados, porque um vai tirar férias ou na falta de um ou ficar doente. Então, nós temos uma equipe um pouco maior. Nós temos mais gente treinada para poder haver a substituição para que o serviço não fique sem ninguém. Nós recebemos, então assim, em termos de valores... Investimentos? Não, em termos de valores, nós vamos receber do Estado durante 12 meses por mês 6.127 reais que vai dar um total por ano de 73.524 reais. Para as operações da ambulância simples. Na Receita da União, 12 vezes 12.500 num valor de 150 mil. Salientando que ainda não entrou esse dinheiro. É. Do Estado deve vir imediatamente. E da União também, eles nos colocaram que no momento que começasse a funcionar deveria vir esses valores. Certo. O total da Receita seria 223, 223, 504. E nós vamos receber, nós vamos gastar 223, 504 com 54 por ano. E nós vamos receber do Governo Estadual e Federal 223, 524. Esse valor de custo é só da Ambulância do SAMU? É só da Ambulância do SAMU dos técnicos e dos motoristas. As despesas, ou seja, aquilo para montar, para rechear a viatura, a parte interna foi com verbas nossas. Montar a estrutura física para dar cobertura a esses funcionários que a base não fica, a parte de dormitórios, banheiros, cozinha, descarte de material, foi verbas da Prefeitura. A manutenção da Ambulância, a manutenção mecânica da Ambulância, óleo, pneu, conserto, equipamento, diesel, tudo isso sai da parte da Prefeitura. Então, ele é um valor viável, ele é um valor viável desde que venham as verbas. Outro fator, como nós recebemos também uma ambulância UTI avançada do SAMU, que no momento não está em funcionamento por problemas de verbas, de acerto de verbas, a despesa é muito alta para a Secretaria de Saúde, mas aquele hospital da regional, que é o caso de Elixim, que tem UTI para dar o atendimento também ao SAMU, que tem UTI, o hospital recebe do governo estadual, pelo menos é a promessa do processo, de receber R$ 45 mil por mês para dar o atendimento a esses pacientes. Então, como nós começamos o processo agora em outubro, estamos esperando para ver se em novembro já podemos começar a receber as verbas do governo estadual e federal e também o hospital começa a receber mais esse aporte de R$ 45 mil. Aqueles municípios da região que receberam a viatura simples, só a viatura simples, por exemplo, Getúlio Vargas, Herval Grande, Campinas e Marcelino Ramos, o hospital, por não ter UTI, ele está recebendo só R$ 35 mil. Esta é a regra do serviço do SAMU. Então, onde tem a viatura tem um aporte ao hospital também. É uma ajuda. Muito bem. Gente, Eclisan, falta dizer ainda alguma coisa? Eu acho que só falta salientar que nós temos na ambulância um condutor e um técnico de enfermagem. São os dois profissionais que saem para prestar o serviço. Nós não temos médico e nem enfermeiro na ambulância, prestando atendimento. Nós temos a função do responsável técnico, enfermeiro, que eu venho desempenhando esse papel, de treinar a equipe, de organizar a ambulância, de capacitar o pessoal, de manter as questões organizadas, mas não de fazer o atendimento, para as pessoas também saberem que é o técnico que estará dentro das suas casas, do seu domicílio. Muito bem. Então, dito isso, quero agradecer ao Dr. Plínio Costa Jr. o nosso secretário municipal de saúde. Obrigado por ter vindo aqui, passadas as importantes informações, esclarecimentos. Sente-se sempre à vontade de vir à TV Câmara quando julgar necessário para fazer os esclarecimentos à população. O agradecimento é nosso de poder participar deste programa e sempre que formos chamados nos sentiremos convocados para vir a este programa fazer os esclarecimentos à população tão importante para nós e para o serviço. Muito bem. Enfermeira responsável técnico do SAMU, a Eclesan Ana Palhão, obrigado por você ter vindo aqui. Nós também agradecemos. Reiteramos aqui o convite e quando julgar é necessário que o SAMU precise passar um esclarecimento, a TV Câmara está à disposição. E nós também. Muito bem. Hoje conversamos sobre o serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU e também falamos um pouquinho sobre os outros serviços que se complementam ao serviço do SAMU aqui no município de Erechim. Lembrando que o telefone da Secretaria Municipal de Saúde é o 3520-7200, também presta atendimento à comunidade. 193 ao Corpo de Bombeiros, que como todos sabem já presta um importante serviço e vai continuar. E agora o SAMU através do telefone 192. Tivemos uma grande explicação aqui sobre em quais casos esse serviço estará efetivamente atuando. Hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo programa.